No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre direitos que o consumidor tem Você vai aprender 5 direitos que você como consumidor tem E amanhã você vai aprender 5 direitos que você pensa que tem, mas não tem Fiz aqui uma série para poder esclarecer melhor aí, já que a gente também é consumidor Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal, inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo Caramba, já estava na hora Bom pessoal, o primeiro direito do consumidor que a gente tem e deve sim conhecer É referente a suspensão temporária de telefone, tv, água e luz Quem fica longe de casa por um período longo pode pedir a suspensão temporária de alguns serviços Você pode pedir, por exemplo, caso você for viajar e vai ficar um tempo fora Você pode pedir a suspensão temporária do seu telefone fixo Pode pedir a suspensão temporária do seu celular e também da sua tv por assinatura O pedido pode ser feito uma vez a cada 12 meses Mas é preciso estar com os pagamentos em dia E o consumidor pode ficar de 30 até 120 dias com o serviço suspenso Então você também pode suspender água e luz O prazo pode ser negociado com a concessionária de água e da sua cidade Mas pode haver cobrança para suspender e religar o serviço No caso da energia elétrica, cada concessionária tem regras específicas E é preciso perguntar qual prazo permite e principalmente se terá alguma cobrança Quanto à internet, academia e cursos É preciso verificar no contrato ou perguntar à empresa se é possível pedir a suspensão temporária E quais as condições para isso Isso aqui é uma medida muito útil Porque vamos supor, às vezes você vai viajar e você não quer ficar pagando um serviço que você não vai utilizar Então você pede a suspensão temporária Isso, como eu já disse, vale para telefone fixo, celular, tv por assinatura, água e luz Internet, academia e inclusive curso É um direito seu como consumidor pedir a suspensão Beleza, pessoal? Outro direito aí é o direito a bloqueio de ligações de telemarketing Consumidores podem cadastrar seus números de telefone fixo ou celular em uma lista Para poder evitar receber ligações de empresas de telemarketing Basta entrar no site do Procon e cadastrar o número Após um mês, a empresa não poderá mais fazer ligações para oferta de serviços e produtos Se gostar de uma determinada empresa, o consumidor poderá fazer uma autorização específica Então você pode colocar isso aí como um bloqueio Mas também pode se bloquear, às vezes você quer uma empresa que, tipo, ela te divulga produtos que você interessa Então você vai lá e autoriza Mas se você não quiser, você pode bloquear sim E esse serviço está disponível já em vários estados aí Outro direito é a cobrança pela comanda perdida O cliente não pode ser cobrado por perder a comanda de restaurantes, bares ou padarias É o estabelecimento que tem a responsabilidade de manter a comanda E não você como cliente Na verdade, o estabelecimento só poderá cobrar o que o cliente consumiu A comanda é um mecanismo de segurança da própria empresa E não tem justificativa para repassar o custo para o consumidor Vale dizer também que o pagamento de 10% que eles cobram de taxa de serviço ou garçom Isso aí que é cobrado em bares e restaurantes é opcional Você não é obrigado a pagar E também, mesmo que tiver cover, né, ou cover, né, aquelas músicas, aquelas coisas todas aí Tipo, tem que pagar, mas tem que saber previamente Ou seja, o estabelecimento tem que te informar previamente sobre isso aí O quarto aí é referente a objetos deixados dentro do carro Os estacionamentos são sim responsáveis pelos objetos que ficam dentro do carro As placas que falam ali que não se responsabiliza por itens deixados dentro do carro São abusivos, e o que as empresas podem fazer é especificar o que há dentro do veículo Para a própria segurança do estabelecimento Mas o estacionamento é sim responsável pelos itens deixados dentro do carro Então não adianta, a gente vê muito em shopping, supermercado Eles falam assim, que não é pra deixar nada dentro do carro Que eles não se responsabilizam se caso for roubado Essa placa aí, na verdade, já é uma coisa morta, não quer dizer nada Porque independente deles falar que não é responsável, eles são responsáveis sim Então se alguém, dentro do estacionamento, acabar roubando os itens que estão dentro do seu carro Por mais que a empresa fale que não é responsável, ela é responsável sim E se você correr atrás, é causa ganha pra você E o quinto direito aí, do consumidor, é a desistência de compras à distância Para as compras feitas à distância, como pela internet aí, ou por catálogo O consumidor tem um prazo de até 7 dias corridos pra poder desistir O prazo é contado a partir da data de compra Por exemplo, no caso de uma passagem aérea ou do recebimento do produto Não é preciso justificar o motivo pelo qual não quer o produto E a empresa devolver todo o dinheiro pago, inclusive o frete Então, pra resumir, quais são os 5 direitos que a gente tem e muitas vezes não sabe É a suspensão temporária de telefone, TV, água e luz Temos também o direito do bloqueio de ligação de telemarketing O direito de não serem importunados por essas empresas tão chatas Temos o direito da cobrança pela comanda perdida Se perdeu a comanda, não é a gente que tem que pagar Quem tem que se virar é o próprio estabelecimento, fica a dica aí Temos também o direito de objetos deixados dentro do carro Se for roubado nesse estacionamento, não é culpa nossa Isso é culpa do próprio estacionamento, por mais que tenham placas E temos o direito da desistência de compras à distância Seja compra online, enfim, por aí vai né Bom pessoal, qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado Quem assistiu o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois se Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo